Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Jerónimo Cissa. Faço este vídeo para o gerista de Israel. Vemos, afinal de contas, que o gerista de Israel fala de política. Porque uma vez confrontado há quantas eleições, disse que o músico não fala de política. Faz música. Afinal de contas, falas de política porque para responder o jovem brasileiro, o Juan, você está a falar de política para defender a ditadura que castiga e desgoverna o país. É preciso não confundir as coisas. Eu, Jerónimo Cissa, sou um fã do seu. E falo como o fãs tão magoado, com a tua postura pouco inteligente. Às vezes, o silêncio também fala. Vocês, quando é para defender a ditadura, como tem a cauda presa e comem com o sistema, vocês defendem. Mas, quando é para defender o povo, vocês nunca têm a voz. Jerónimo Israel, a tua fama nós conseguimos desmontar em uma semana. Não confunda as coisas. Você vem do Kwanzaa Sul. Vem como está o Kwanzaa Sul. Kwanzaa Sul é uma província. A única herança que você endurece é poeira. É a miséria, o desemprego, a fome na sua própria província. Não confunda a popularidade que veio de nós. É o povo que chora nos teus shows. É o povo que grita. Somos nós que partilhamos os teus vídeos. As tuas músicas. Somos nós. Então, não confunda as coisas. Não o presidente João Lourenço incompetente, Miala, Laborinho ou Norberto Garcia e outros incompetentes que gritam nos teus shows. E o povo que te fez. E o povo que o senhor deve respeitar. Por isso, não confunda as coisas. Nada que o músico ou o João Brasileiro disse com a verdade. Não há miséria. Não há fome. Não há desemprego. Não há sofrimento. Não há desespero. Não confundamos a fama com os bloqueios que temos ou o sentimento de gratidão daqueles que castigam o povo. Eu sou Estrónio Nucissa. Pensar e fazer pensar. Eu sou Estrónio Nucissa.